Olá gente, espero que vocês gostem do vídeo, dê like, compartilhe seu canal, se você gostar dessa novela, a novela é fortuna, só te amando. Espero que vocês gostem dessa cena, dê compartilho, comentem, dê like, põe se inscrevam no canal. Se quiser mais coisas dessa novela, deixe nos comentários, não esqueça de se inscrever e bota pro vídeo. Entenda que está perdendo tempo com um cara... Espera mais. Eu te ajudo. Me levou lá nas estrelas, minhoguinha ali. Só fala por que me feita a situação. Sim, certo, certo. Vem um cara como ele. Vem alguém. Não. Vem alguém. Não. Coloca aqui. A gente, na vida, tem que ficar com a força desse jeito, né, minha filha. Você é muito especial pra mim. Ai, aqui está. Mamãe Natália! Não. Não pode estar acontecendo. O que fez, né, agora, quem é assumir a grau dele, né, o que está acontecendo comigo. Muito especial pra mim, e eu não quero... Oi, meu amor. Deixa eu lavar as mãos, porque... Já está bom com esse remédio, né, esse não? Se você der a mesma dose para o Vicente... Você me ama, né? Mesmo que não queira... Você vai poder fazer com ele... Lavar as mãos, porque estão muito sujas. Você está bem, sim? Tudo aquilo que sempre sonhou. Tudo mesmo. Vem, dê o like, compartilha, se alguém é mal, se gostar, compartilha, comenta, se quiser mais, se você não vai lá, deixe os comentários, viu, gente. Até a próxima vez. Beijo a todos.